Muito obrigada pela presença, o pessoal de Goiânia que está aqui, o pessoal do Brasil inteiro. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje pra gente é uma noite muito especial. Nós abrimos uma exceção na Valley pra receber a Carol Kailer. Essa menina, por incrível que pareça, é uma menina de 14 anos. Pra quem quiser acreditar, estão aqui os pais dela. Porque pra gente poder trazê-la pra cantar aqui, foi todo um trâmite. Ela tem alvará, ela tem tudo pra poder estar no palco. Mas a Carol é uma revelação de Pontes e Lacerda. Menina, que voz. Você já nasceu iluminada. Você já nasceu pro palco. Ela acabou de gravar o clipe com Mayara e Maraíza. Com o Felipe Zor, né? O Fernando Zor. Agora tá indo pro Brasil afora. A gente só quer te desejar muito sucesso. Que daqui, minha filha, o mundo é seu. Você tem todo o talento do mundo. Parabéns. Seja bem-vindo à Valley. Seja bem-vindo ao Brasil.